E aí pessoal, agora eu vou medir aqui ó, a espessura, ó, dá 9 centímetros e meio, aí aqui assim ó, na frente, ai caramba, é, eu sou novo aqui, nessas bujingangas, aí de centímetros aqui dá... 9 e meio, e aqui dá 14 e meio, certo? Aí assim ó, eu, eu, eu gostei desse estilo, mas se vocês acharem melhor outro estilo fácil, mas só que eu gostei desse, aí assim, gostando dá um curto, dá um, dá um joinha aí, inscreva-se no meu canal, ok? Aí gostando aí, valeu? E aí